Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sábado, dia 4 de maio de 2024. São 3 horas e 45 minutos da tarde. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o movimento aqui em Copacabana no dia do show da Madonna, que vai ser à noite. Essa aqui é a estação Arco Verde do metrô. Eles fizeram a mesma estrutura que eles fazem pro Réveillon. Eles fecham toda a estação, todos os acessos. Deixando apenas alguns pontos de entrada e saída. Esse aqui é o ponto de entrada e saída. É por aquele corredor ali que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui é a rua Barata Ribeiro. E tá chegando muita gente. Quer dizer, já chegou muita gente e a toda hora desembarca centenas de pessoas no metrô. Vamos lá pra praia, ver como é que tá a praia agora. Essa aqui é a rua Rodolfo Dantas. É a rua que faz o acesso. Praticamente, a quase em frente ao palco. E fica em frente ao hotel Copacabana Palace. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Essa aqui é a rua Ministro Viveiros de Castro. Vamos entrar aqui. Continuamos aqui pela Rodolfo Dantas, agora eu vou passar pela rua Carvalho de Mendonça, que é essa rua aqui que eu vou mostrar para vocês. E ali na esquina é o Hotel Copacabana Palace, ele fica nessa quadra toda entre a Rodolfo Dantas, e faz quase que, ele não faz parede com o Edifício Chopin, mas o prédio que fica ao lado do Copacabana Palace, lá na Avenida Atlântica, é o Chopin que eu mostrei para vocês ontem. Essa aqui é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Olha, o limite do Copacabana Palace termina naquele prédio amarelo e verde ali, onde aponta o meu dedo. Isso aqui tudo é o Copacabana Palace. Eu acho que não pode entrar por aqui não. Eu vou ter que seguir para a direita, porque parece que está fechado a rua para pedestre aqui. Vamos ver. Eu vou falar, irmão, o posse acabou ali. Olha aí, tá bonita. Olha aí, tá bonita. Olha aí, tá caralho, cara. Estão sinalizando para entrar pela outra rua. É, a Rodolfo Dantas está fechada, não sei por qual motivo. Para fazer o acesso à praia. Vamos ver aqui na rua do Vivi, acho que aqui está aberto. É, a Rodolfo Dantas está fechada, não sei por que está fechada. Olha, nós estamos passando ao lado, aqui à direita. Onde está esse tapume aqui. Aqui é o famoso beco das garrafas. Tem um vídeo aí no canal que eu mostro. Aí dentro do beco das garrafas. Nossa, aqui vai funilando. Não, 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 não. Aí a gente vai fechar. Agora eu vou começar lá. Você está cheirando, tá diferente. Oh Meu Deus Vou tentar chegar na areia. Vou tentar chegar na areia. Vou tentar chegar na areia. Vou passar ali que o bombeiro está jogando água no povo. Está um calor insuportável aqui. Faltam 5 minutos para as 4 horas. Está fazendo 27 graus. Mostrando ali o relógio e o termômetro. Faltam 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos. Faltam 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos. Faltam 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos para as 5 minutos. Se não vier, a gente termina e deu pra vocês terem uma noção de como é que está a praia de Copacabana às 4 horas da tarde em frente ao Copacabana Palace. Eu consegui entrar aqui, ver se daqui eu consigo chegar perto do palco pra ver pelo menos se aquele muro de metal, se foi retirado ou se ele vai ficar aí mesmo. O que é isso? O que é isso? Chegando aqui perto da B. Chegando aqui perto da Beirinha, lotado também, muitos barcos ali já se aproximaram já para ver o show, mas tem umas boias que eles não podem se aproximar da boia amarela para cá, as embarcações não podem passar, é da boia amarela para lá. Essa direção aqui é a Praia do Leme, essa direção aqui é Posto 6. Onde está chegando lá no muro de metal? Olha, o sol está quente pra caramba. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Parece que o muro tiraram sim, não está aí não, ainda bem né? Eu vou ver qual foi a divisória que foi colocada, é o muro mais baixo, não tem mais o muro de metal não. Mas eu sou a capitão, hoje e amanhã, 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 amanhã. Nós somos made of the future. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar o pé um pouquinho aqui que também dá uma refrescada no corpo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou passar ali perto do relógio Vou mostrar pra vocês a hora A temperatura Deve estar uns 27, 28 graus A CIDADE NO BRASIL E o bombeiro tratando bem o povo Jogando água Pra refrescar o couro Da turma Aqui 27 graus A CIDADE NO BRASIL 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 Ali é uma passarela onde eles vão sair do hotel e vão direto para o palco Eles vão atravessar essa passarela que foi colocada em cima da Avenida Atlântica Obrigado A CIDADE NO BRASIL Bom, agora eu vou entrar aqui na Rodolfo Dantas Vou até me informar lá como é que vai ser o acesso por essa rua Vamos lá Eu acho que o acesso não vai poder ser feito por essa rua aqui Ou a gente vai fazer mais tarde pela Fernando Mendes Ou pela do Vivier Eu acho que aqui vai ser... É, confirmei agora com o Corpo de Bombeiros Essa rua aqui ela vai servir só pra sair Da Avenida Atlântica em direção Às suas casas À Avenida Nossa Senhora de Copacabana Pra quem vai pegar o ônibus Ou pra quem vai pegar o metrô Então não vai poder entrar por essa rua aqui Nós chegamos aqui na Nossa Senhora de Copacabana Valeu pessoal Então eu espero que vocês tenham gostado dessa prévia Aqui do Show da Madonna na Praia de Copacabana Hoje dia 4 de maio de 2024 E se você gostou se inscreva no canal Faça comentários E a gente vai se vendo nos próximos vídeos Um abraço a todos